Quando o Lula foi eleito em novembro do ano passado, um lugar ficou em festa. Não, eu não tô falando do presídio. Além dos presídios, um outro lugar comemorou muito, a Globo. Não, eu não tô falando do presídio. Emocionante a cara de alívio dos militantes de redação, né? O amor venceu. Agora, com menos de dois meses de governo, vem a ressaca. Os jornalistas que comemoraram agora estão desesperados. E ninguém parece mais desesperado do que o César Trale. Em interação com o apresentador do jornal Hoje, o jornalista da Globo News, Gerson Camarote, falou o óbvio, que as ideias de Lula para a economia são catastróficas e quem vai pagar por isso? É o pobre. Mas o que mais chamou a atenção foi a cara do César Trale. Olha só. E você fala com qualquer economista, quem já passou pelo Banco Central, quem conhece de forma profunda essa situação, e fala isso. E quem vai se prejudicar com isso é o pobre que você estava falando, Trale. É o pobre. A grande questão é que Lula politizou demais. Entrou numa área técnica e fez isso como uma bandeira. Tudo bem, o presidente da Fiesp, representando empresariado, ele pode falar isso. É até função dele falar isso. Alguma outra pessoa no governo estimular um debate, mas o presidente da República está liderando esse debate, isso daí é uma politização que faz mal, faz mal para o que tem que ser feito nesse momento. O Lula foi alertado, inclusive esse fim de semana voltou a ser alertado, ele estava voltando dos Estados Unidos, que isso é uma agenda negativa. César Trale não precisou falar nada. Aquela engolida a seco dele, disse tudo. Você percebe nele aquela vontade, aquele instinto de defender o Lula, mas não tem como. A bigorna da realidade despencou em cima da cabeça dele. O bicho ficou sem ação, mas o corpo revela. Olha a cara de quem fez o L e pensava que o Lula era o pai dos pobres. Agora é tarde, meus amigos. Vocês trabalharam por isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 4 anos. Tudo para tirar o buzz, né? Agora toma que o filho é de vocês. Todos os jornalistas, artistas e diretores da Globo são cúmplices do caos que está se instalando no Brasil. Os jornalistas que são mais safos já se preparam para pular do barco, porque sabem que se associar a esse governo é destruir a própria credibilidade. Mas agora é tarde demais. O povo não vai se esquecer. Um presidente que dá aumento gigante de salário para o STF, dá 10 bilhões de reais para os artistas lacradores ricos e agora anuncia aumento de 18 reais no salário mínimo? Está muito preocupado com os pobres, sim. E isso é o que dá a entregar o país para um chefe de quadrilha com um plano de vingança contra o Brasil e sem nada a perder. Trale vivia falando mal do Bolsonaro. Agora que o Lula faz todos esses absurdos, ele fica sem fala. Prepara a garganta, César. Ontem você engoliu em seco, mas vai ter que engolir muita coisa ruim nos próximos quatro anos. E não tem nada mais divertido do que se ver um militante arrependido. E quem vai se prejudicar com isso é o pobre que você estava falando. É o pobre. A grande questão é que o Lula politizou demais. Entrou numa área técnica e fez... Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.